Música 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Agora, eu compreню para que eles gostam de usar os veículos para o ônibus. Eles gostam do que eles recebem e aitta. Aqui nos passos. Aqui está a terra. Aqui está a casa em preservada. Aqui são os arquitetos de arquitetos. Aqui são os arquitetos. Isso é muito legal. Imagina que eles preservam desde o século XIX. Isso é muito legal. Isso é muito legal para a Europa. Quando eles foram fechados, eles não conseguem. Eles não conseguem. Então, eles não conseguem. Deixe se acharmos, eles são legal. Então, vamos em usar qualquer coisa aqui. Dijito, é muito legal. Isso é muito legal. Mas números para os arquitetos de todo o lado. E aí O que eu acho que é que vocês estão indo para vocês Ok, então Ayo Então, vamos lá para ir para não ficar maligado. Ok, é hora de voltar. Ok, então, vamos lá. Então, vamos lá para o bairro, vamos lá, vamos lá para o bairro. O que é meu amigo? É o que eu não quero dizer. É o meu amigo. Apenas o meu amigo. É muito bom. É muito bom. é o palacio então eles são os outros grupos é isso é o palacio o palacio é o segredo é o é o primeiro vez é o é o é o é o é o é é o é 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 muito legal. Ainda. O que eu tenho aqui? Tinha a salão. A salão doce. O salão doce. Ah... Obrigado. Pobl carts na lago'll. Ito'y baganlang niyemang casa din ba ng pagsisak ... Diyan-ganan siya masutan na ito ang ganda niyo dito niya. e o usamos a gadget para que nos atingan para que melhormos para nos atingigir e nós estamos c keinem aqui dentro da uma tour guide um O que é o que é o que é a viva? É o que é o que é isso. Então, a filipina, as pessoas do nela do Paris é a R$60,00 Então, vamos para ver tudo isso. Não vamos ver o que a gente é o livro. Então, uma outra roupa É legal que se chamam de resfila. Catherine the Great. O que é isso? O que é o que você está fazendo? O que é isso? Não, eu amo ele. Alexandre, eu não sei. Obrigado.